O curso de licenciatura é um curso que efetivamente forma professores. No caso nosso aqui, de licenciatura em biologia, a gente trabalha com a formação inicial de professores de biologia e ciências de sexto a nono ano. Então os professores daqui saem habilitados para trabalhar no ensino fundamental, segundo o ciclo, e no ensino médio, nas disciplinas de biologia. Mas também a oportunidade de trabalhar em instituições privadas e indústrias, porque também envolve a pedagogia de lidar com um grande número de funcionários e otimizar a produção, também é interessante uma formação pedagógica. Nós já temos uma série de grupos de estudos ligados à ecologia, à zoologia, à botânica. Nós temos vários alunos já com bolsa de iniciação científica. Nós temos um projeto que trabalha com o ensino fundamental, e aí diretamente, principalmente com as escolas municipais de Araras, e aí com os professores de ciências. E nós temos também no ensino médio três escolas que trabalham na área de biologia, mas sempre numa perspectiva interdisciplinar, trabalhando junto aos alunos da química e da física também. É uma vivência bastante interessante. Se você entrar no curso aqui da UFSCar de Araras, você vai encontrar laboratórios equipados, você vai encontrar uma equipe de técnicos que estão preparados para dar. Então nós temos bastante aulas práticas, inclusive aulas teóricas que são ministradas no laboratório, para caso você precisa mexer em qualquer coisa, você já tem ali na sua mão. No laboratório a gente aprende a manusear os equipamentos típicos de um laboratório de microbiologia, análise de água, por exemplo. Alguns equipamentos são comuns. Um laboratório de controle de qualidade de alimentos também vai ter uma base do que vai encontrar nos laboratórios em geral, equipamentos básicos para purificação de água ou para esterilização de vitrarias. E nós temos várias atividades de extensão. Entre elas nós temos o UFSCurso, que é um cursinho popular aqui da universidade. E quem dá aula no cursinho são os nossos alunos, entre eles os alunos da biologia. Eu escolhi biologia porque eu sempre tive a curiosidade de saber como as coisas eram. E a biologia, como o nome mesmo já diz, a ciência da vida, ela me trouxe um conhecimento e satisfaz a minha vontade de conhecer as coisas do mundo. E eu aconselho que todos que tenham afinidade com a biologia, que façam o curso porque não vão se arrepender, tanto para serem docentes, porque a falta de professor hoje no país é um problema, né? Nós temos uma falta de professores, não só de biologia, mas praticamente de todas as áreas pertinentes ao ensino básico. Eu vejo que para vir para a área de licenciatura, é uma coisa que eu falo muito com os alunos quando eles chegam, que é quando a gente tem oportunidade de conversar, é que para ser professor, a primeira coisa é que você precisa gostar de gente, né? Então tem que ser uma pessoa que está disposta a discutir ideias, que está disposta a aprender com os outros. Para mim, eu vejo que isso é o fundamental do perfil das pessoas que vão ingressar na universidade. E para aquele que quer fazer biologia, mas não quer ser docente, também recomendo. Há várias unidades de conservação, há biólogos atuando em empresas, hospitais, indústrias, e é um curso maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto